20 Beaches, they are very happy Mais uma vez, postes no vídeo Naruto e Midoriya E não tem saída, mundo obscuro onde vive minha vida Faz o dia do descanso na vila, eles não sabem o que me tornaria Eu tô machucado, desde criança eu fui condenado Me sento preso e até frustrado, mesmo com essa dor eu me levanto e encaro Desde criança eu sempre fui muito humilhado Eu ninja mais fraco e até mais odiado Todos me olhavam com cara de lado Dizendo que eu era um demônio solitário Agora o que eu faço? Todos me olhavam com cara de tacho E todos os insultos me deixam pra baixo Se eu quebrar, tentando assimilar, se tudo que eu faço vai um dia ajudar E eu vou provar que essa pá não vou virar Todos com sorrisos vão poder me admirar O herói da vila eu vou me tornar E todos um dia vão me olhar O rocker dessa vila eu vou me tornar E todos um dia vão me olhar O garoto humilhado um herói vai se tornar E agora eu provei quem sou Demonstrei todo o meu valor O herói nem sempre é perfeito Deus carrega as próprias dores dentro do seu próprio peito E agora eu provei quem sou Demonstrei todo o meu valor O herói nem sempre é perfeito Deus carrega as próprias dores dentro do seu próprio peito Um dia, eu não vou temer mal algum Um dia, eu serei o herói no meu rumo Eu vou me tornar o maior herói de todos E salvar as pessoas com sorriso no rosto Eu sempre quis ser um herói Mas eu não tenho o poder Isso tudo me destrói Agora, o que eu vou fazer? Eu só não posso desistir Mesmo que pareça impossível Eu vou prosseguir Eu nunca vou mudar Sempre serei assim Preciso acreditar, pois ninguém faz isso por mim Eu nem consigo acreditar Na U-A-Boot entrar Quando fora eu fui herdar E um herói me tornar Agora ninguém me para mais Eu sou o futuro Simbolo da paz Essa é a prova de que o pior Pode se tornar o melhor Se quiser É só se manter de pé E nunca perder a fé Fiz isso E provei desses mané E provei E agora eu provei quem sou Demonstrei todo o meu valor Um herói nem sempre é perfeito Todos carregam as próprias dores dentro do seu próprio peito E agora eu provei quem sou Demonstrei todo o meu valor Um herói nem sempre é perfeito Eu carrego as próprias dores dentro do seu próprio peito Do seu próprio peito E agora eu peço Eu tô peço Eu peço O meu накasimento Um herói nem sempre é perfeito Eu peço É o momento